Nos brafios, sertões do Assumgui, surgiu para a marcha do sucesso A terra mais bela que eu já vi, com meia de ordem e progresso Rio Croco dos Úteis, o nome da história em um passado com perto de glória Vila do Voto Verava, Nossa Senhora do Amparo Assim se denominava, esse rincão para nós tão caro Vila de Rio Branco foi o batismo final, hoje Rio Branco concretiza um ideal Rio Branco dos Úteis, o nome da história em um passado com perto de glória Serras de forte altaneiro, monturas da natureza Onde o audaz vando ardeiro, deslumbrou imensa riqueza Aos descobridores, nosso hino de louvor, por nos legarem essa terra de esplendor Rio Branco dos Úteis, o nome da história em um passado com perto de glória É preciso que se some a todo vulgo sem par Do vulto que tens o nome, o amor pátrio em primeiro lugar Teu destino há de ser bem igual, cheio de luz, perene e imortal Rio Branco dos Úteis, o nome da história em um passado com perto de glória Rio Branco dos Úteis, o nome da história em um passado com perto de glória Rio Branco dos Úteis, o nome da história em um passado com perto de glória Rio Branco dos Úteis, o nome da história em um passado com perto de glória O que é isso?